Oi, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Laís Cake Design e hoje eu trouxe pra vocês uma dica top que vale milhões pra vocês fazerem aí os bolinhos com cores escuras. E a gente tem aquela dificuldade de limpar os nossos cake boards, né, os nossos pratos, que não sai nem por reza braba. A gente tem que passar álcool de cereais, paninho e um monte de treco pra conseguir limpar e deixar bem ajeitadinho o nosso bolo. Então, essa dica é pra você, sem sofrimento. Primeiro, o que que eu faço? Aí tem um bolinho com massa de chocolate, recheio de brigadeiro e de doce de leite. Essa massa é uma massa coringa, versátil, fofinha, que rende um bolo até 5kg. E eu já ensinei pra vocês aqui no canal a receita dela. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O recheio também já ensinei. O de doce de leite eu compro já pronto, que eu gosto muito, já facilita a minha vida. E o de brigadeiro eu já ensinei aqui, também vai estar na descrição. Sempre faço nos meus bolos a pré-camada de chantilly, que é essa primeira partezinha fininha aí que eu coloco, pra grudar os farelinhos de bolo e não sair na minha decoração final. E também aproveito e tampo as imperfeições. E aí agora eu venho com o chantilly, já na manga de confeitar, passando em todo ele pra cobrir e ficar bem lindão. O meu chantilly, ele está hidratado, como eu já ensinei pra vocês aqui várias vezes. Tem muitos vídeos de decoração de bolo aqui no meu canal. Dão lá uma olhada que vocês vão aprender qual é o ponto, como que hidrata, com o que que eu hidrato. É bem simples, não tem erro, tá? Então aí fica bem lisinho o nosso bolo. A gente vem com a espátula e vai alisando, vai nivelando ele. Depois eu venho com a espátula maior e passo pra ficar já bem certinho, tá? Nesse caso, a minha espátula tem essa textura. Ela é da Bluestar, mas vocês encontram em várias lojas de confeitaria de outras marcas também. Só pra dar um efeito, tá? Tiro toda a quina. Então eu faço, deixo ela bem retinha na parte de cima, tiro esse excesso. Se bem que com o excesso também fica bem bonito. Já fiz vários bolos assim e eu acho super moderno. Mas pra esse a cliente não quis, então eu retirei, tá? Só passar a espátula de fora pra dentro que vocês conseguem fazer a quina. E agora o pulo do gato, nesse vídeo, também já aproveita e pega a dica. A pontinha de um garfo vai girando a bailarina, fica com a mão fixa. E só a pontinha do garfo já dá esse efeito espiral lindo. Fica super prático. Se você não tem aí uma boa mão pra alisar, fica bem lisinha a parte de cima, esse efeito fica top e é coringa, tá? Agora vem a dica do nosso vídeo. Percebam que eu estou passando um pouquinho do chantilly no cake board? É isso mesmo, gente. Uma camada bem fininha. Pra quê? Quando a gente for colocar, borrifar a nossa cor, ele não vai cair direto no nosso prato. Ele vai cair no chantilly. Então a hora de retirar é muito, mas muito mais fácil. Porque não vai ter contato com o MDF, tá? E nem com o seu prato. Se você for utilizar de papelão também, que também é um sacrifício pra limpar, não vai acontecer isso, gente. Vocês vão ver como é simples, como é fácil, tá? Então passo em todo o meu cake board, uma camada bem fininha do chantilly, pode ser chantilly também, ou a cobertura que você quiser, tá? E aí eu venho borrifando a cor. Eu borrifei a cor preto. Todas as cores que você for borrifar, ela é bem difícil de tirar. Não só o preto, o vermelho, mas qualquer cor que a gente tenha que colocar na bombinha com álcool de cereais, elas são bem fortes, bem pigmentadas. Então fica bem difícil de tirar. E isso, essa dica, serve pra qualquer cor, tá? Então eu coloquei aí na minha bombinha e venho borrifando toda a lateral do meu bolo somente na parte de baixo, porque eu vou dar um efeito degradê aí com uma outra cor, que vai ser o prateado, que foi as duas cores que a minha cliente escolheu, porque esse bolo é com temática de rock, tá? Então eu borrifo agora na parte de cima e na lateral de cima a cor prateada. Se vocês tiverem dificuldades pra encontrar esses tipos de cores que pigmentam bem, me fala, deixa aqui nos comentários que eu passo pra você qual marca que eu usei, tá? Tô falando isso porque lá no Instagram, quando eu postei esse vídeo, me perguntaram qual que era a marca que eu utilizei, porque tem dificuldade de achar uma cor bem boa, tá? Aí, olha, como que eu limpo? Uma faquinha com um paninho úmido com água mesmo, e só venho retirando. Olha só, a primeira parte que eu já fiz já retirou praticamente tudo. E olha só como fica, gente. É muito simples de limpar, não dá dor de cabeça, porque antigamente, sem essa dica, eu ficava passando álcool de cereais no paninho, e ficava sem brincadeira. Trinta minutos, quarenta minutos, retirando toda a sujeira do meu cake board, toda a pigmentação. E assim não. Isso, gente, eu demorei dois minutinhos pra limpar. Olha só, a camadinha que sai do chantilly com a pigmentação, e pronto, o nosso prato já está limpo. É muito mais simples, muito mais fácil, e claro que eu queria trazer pra vocês essa dica de ouro. Depois que eu descobri isso, nunca mais o meu trabalho demora tanto pra ficar pronto, viu? Então, já salva essa dica pra vocês. Já aproveita, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Deixe o seu like pra me ajudar, por favor. Compartilha com seus amigos essa dica nos grupos, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, assim como me ajudou. E eu espero que ajude você também, tá? Depois é simples, só limpa a bailarina, porque, né, acaba sujando tudo por causa da cor. Que bom, rifa em todo quanto é canto, né? E é pronto, gente. Facinho, simples de fazer. Esse bolinho também, e outros, vocês encontram lá no meu Instagram, arroba laíscakedesign, já segue lá. Eu te espero, e espero que essa dica tenha te ajudado também, tá bom? E aí, olha como ficou o resultado. Fofinho, né, gente? Sem dor de cabeça, limpinho. Finalizei só com umas estrelinhas de papelaria, porque a cliente vai colocar o topo, então ela pediu pra mim só as estrelinhas na lateral, e eu achei que ficou muito fofo. Esse bolinho era pra um ex-versário, com temática de rock'n'roll. E aí, vocês gostam desse tipo de bolo? Deixem aqui nos comentários pra mim, que eu vou adorar saber. Um grande beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!